Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de Arrume-se Comigo e eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Já deixa aí o like pra poder me ajudar na divulgação. E se você tá chegando aqui agora, não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo, tá gente? E sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas aqui no meu canal, tá bom? Eu me chamo Lene, eu trago muito meu dia-a-dia aqui no canal do YouTube, tem um Instagram também que eu dou várias dicas, falo também do meu dia-a-dia, né? Vou deixar passando aqui pra vocês irem me acompanhar por lá também. E é isso, gente, deixa eu tomar um banho, porque hoje o dia tá aqui bem quente, viu? Vou tomar até um banhozinho gelado agora. E agora eu vou hidratar o meu cabelo e vou usar essa máscara aqui, ó, da Estronda Cosmetic, meu cabelo se deu super bem com ela. Vou colocar aqui, gente, ó, o meu cabelo, ele é bem ralinho, então eu acabo não usando muita máscara. Sempre que você for, gente, usar a máscara de vocês, evitem de passar a mão, tá? Porque você acaba oxidando o creme e ele perde os nutrientes, tá? Então você sempre separa assim um pontinho, ó. Essa quantidade aqui pro meu cabelo tá ótima, tá? E agora eu vou passar o cremezinho de hidratação no meu cabelo, tá? Vou tirar aqui, ó. Eu pego o cremezinho, né, espalho assim pelo meu cabelo pra eu poder pentear, sabe? Porque senão ele fica muito embolado. Agora, gente, vou começar a pentear. Eu gosto muito dessa escova aqui, ó. Ela tem as cerdas bem macias e acaba não quebrando os fios, né? E depois eu passo mais creme e vou enluvando, mas eu gosto sempre de enluvar com ele penteado. Eu vou penteando, começo assim pelas pontas. E agora, ó, eu vou dividir ele assim pra poder eu passar mais creme e ir enluvando. Ó, pego aqui um pouquinho. Nossa. Aí agora eu vou separando aqui atrás as mexinhas e vou enluvar os fios. Gente, esse processo aqui, ele é fundamental, porque quando você faz esse movimento, né, você aquece os fios, então o produto ali penetra melhor nos fios, né? Ó, tá fazendo. Pega mexinhas assim bem finas, ó. Tá vendo? E faz em todo o comprimento do cabelo, tá? Do meio pras pontas, ou pega um pouquinho assim próximo à raiz. O ideal é não passar na raiz, tá? Prontinho, gente. Já enlouvei os fios. Ó, vou deixar mais pouquinho durante 10 minutinhos. Enquanto eu deixo aqui a máscara agindo durante 10 minutinhos, eu vou dar um jeitinho aqui nas minhas unhas. Eu não cutilo a unha, mas eu tiro aquelas peles, sabe? Que fica assim, arrepiada. Pra deixar ela bem bonitinha, pra ficar bem linda, gente. Tirei as peles que tinham, assim, pra cima, né? E agora eu vou usar essa base aqui, ó. É uma base fortalecedora da Nath, que eu gosto muito. Vou usar essa base, depois eu vou usar esse esmalte vermelho aqui, ó. Ó. Já finalizei aqui as minhas unhas. Olha, eu escolhi esse vermelho, eu achei que ficou lindo. E, gente, esse borradinho aqui, ele vai sair conforme eu vou tomar banho, lavar a louça, tá? Aí ele vai saindo assim, eu não tiro o borrado, não. E aí, gostaram? Comenta aqui abaixo se vocês gostam de unha vermelha. E, gente, vocês também são assim? Pra onde vocês vão? Vocês levam a água de vocês? Gente, eu bebo muita água, sério. Se você não tem o hábito de beber muita água, beba, gente, porque a água é vida. Ela lava todo o seu corpo, sabe? Então é muito bom a gente ter esse hábito. Agora, gente, eu vou tirar essa hidratação aqui. Gente, já escovei o dente, né? Já terminei. Agora eu vou fazer aqui o meu cabelo, tá? Já tá quase seco, ficou tanto tempo na toalha. E o que eu vou fazer? Eu vou passar o defizante. Toda vez que você for fazer o seu cabelo, né? Usar qualquer fonte de calor, você tem que estar usando um spray térmico ou um creme, tá? Vou passar. Gosto de passar também assim na mão. E espalhar. Agora, gente, eu vou dividir ele no meio, tá? Eu gosto de dividir no meio. O meu cabelo, eu gosto de dividir assim em duas partes, tá? Essa escova é muito boa, gente. E agora eu vou começar a escovar. Essa escova aqui, ó, ela é maravilhosa, gente. Se vocês quiserem uma resenha mais completa, falando, né, mais detalhes sobre ela, me deixa aqui nos comentários que eu vou contar tudinho pra vocês o que eu achei, e se vale a pena, tá bom? E vou ligar aqui pra vocês. Vou passar pra vocês. Gente, meu celular acabou descarregando, aí eu botei pra carregar aqui enquanto ele grava. E eu já terminei os dois lados, né? E agora, gente, eu vou pentear ele na posição que eu vou usar e vou fazer os meus cachos. Hoje, decidi fazer babyliss, eu tinha falado até no vídeo, só que eu não tava gravando, eu tava indecisa, né, se eu fazia babyliss ou se eu fazia prancha, né, pra deixar ele bem alinhadinho, bem lisinho. E eu decidi fazer o babyliss, tá? E como é que eu vou fazer o babyliss? Aqui eu vou deixar por último, tá? Essa parte da franja. Não sei ainda como é que eu vou finalizar ela, mas acredito que eu vou deixar lisa mesmo. Já dividi o cabelo, né? E aqui o restante, gente, eu vou... Peraí, deixa eu prender aqui, calma aí. Opa! Prendeu? Prendeu. E aqui, vou meio que dividir aqui. Vou começar a enrolar, gente, é muito fácil. Eu gosto sempre de começar enrolando o cabelo com... Passando isso aqui, né? Peraí. Deixa eu botar ele preso aqui. Passando isso aqui pra poder fixar bem, gente, que senão o meu cabelo não fixa, sabe? O meu cabelo é muito fino e sai muito fácil, sabe? Meu babyliss é quebrado. Vamos lá. Quando você passa o fixador antes, gente, a fixação é muito maior. Experimentem aí, eu passo antes e depois. Só que eu nem sei se o meu fixador vai dar, porque tem só um pouquinho, sério. Ó. Terminei aqui de fazer o meu cabelo. Ó, só vou desmanchar esses cachinhos aqui quando eu estiver saindo. Coloquei bastante laque. Gente, que surra que eu levei disso aqui. Parece que não tá saindo direito, ó. O produto tá saindo mais é o ar. O produto não tá saindo. Enfim, eu acho que essa pontinha aqui ficou ruim. Mas consegui fazer, né? Espero que dure bastante. Vou começar agora a fazer a minha maquiagem. Eu abri aqui na maleta, né? Com as coisas que eu vou usar. A minha pele, gente, ela já tá higienizada, tá? E eu gosto muito de usar esse produto aqui, ó. Da Nivea. Quando eu fiz o meu curso de maquiagem, a Tiffany, né? Eu fiz com a Tiffany. E ela indicou usar esse produtinho aqui, gente. Sério. A pele fica muito macia. E eu gosto demais, tá? De usar. E eu gosto de usar da seguinte forma, tá? De forma bem prática. Nada técnico, tá, gente? Eu passo assim, ó. No rosto. Não vou fazer nada muito elaborada. Eu tenho dois tons de base. Tenho beijo 1 e tenho ívore 7. Então eu gosto de dar uma misturada. Porque uma é mais amarelada e a outra é mais clarinha. E eu passo assim, gente, ó. Às vezes eu passo no pincel, mas... Vou fazer assim, ó. Eu faço um espinguinho. Do branco. Do ívore. E agora eu passo mais escuro um pouquinho. E o que eu gosto de fazer, gente? Eu acho que às vezes fica um pouco arrastada. Eu venho com ela e dou leves batidinhas assim, ó. Que eu acho que fica bem melhor, sabe? Vou só fazer o preenchimento aqui bem de levezinho. Gente, olha o estado desse meu pó. Sério. Preciso de um novo. Eu gosto muito de estar usando... Esses tons aqui, ó. Pra fazer contorno. Ó, eu faço tipo uma misturinha assim. Deixa eu pegar aqui o espelho. Esse aqui tá sem o espelho. Ó, eu faço assim, ó. E marco aqui, ó. Vou pegar mais um pouquinho. Gente, esse gloss aqui da Avon, ele é maravilhoso. Eu tenho dois. É muito bom. Ó, esse aqui já tô até acabando. Eu usei até um novo. Tá vendo que ele dá uma corzinha? Daqui a pouco eu vou tomar café. Por isso que eu não vou usar o batalho. Aí é isso. Fiz o contorno. E eu gosto muito de usar essa esponjinha aqui. Essa técnica que eu aprendi no meu curso. Aí eu passo assim. E faço assim, ó. Embaixo. Em direção à minha boca, ó. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Mas aí dá tipo mais uma afinadinha, sabe? Aí eu venho com o mesmo pincel do pó e faço uma misturinha assim, sabe? Tipo que dá uma esfumada. E olha. Como fica. Como dá uma diferença já. Eu venho aqui. Faço tipo um fundinho, sabe? Um olho mais... Você pode usar um rosado, um marronzado. Hoje vai ficar bem bonito. Agora, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar uma esfumada nisso tudo aqui, sabe? Pra poder ficar bem misturadinho aqui a parte de cima, sabe? Madame. Ah. Vou fazer um biscoitinho. Madame. Agora eu vou usar o meu iluminador com o dedinho mesmo. Gente, você não precisa ter pincel. Nada disso não. É claro que é bom. É porque aí você não suja a mão e tudo mais. Mas dá pra fazer muita coisa com o dedo, tá? Confesso pra vocês. Que com o dedo dá pra fazer bastante coisa. Gente, eu vou passar o rímel, né? Pra poder ficar bem bonito os cílios. É o que eu falei. Eu tô com o tempo bem emporrido. Então não vai dar tempo de fazer uma maquiagem muito elaborada. Botar cílio, delineado, enfim. Então vou só fazer o básico mesmo, tá? Vou passar o rímel aqui agora. Eu gosto de passar várias camadas porque dá muita diferença, gente. Sério. Ó, uma camada... Quase não dá destaque. Mas aí que você vai passando camadas e camadas e camadas, vai dando muita diferença. Agora deixa eu tomar o meu cafezinho, né, gente? Porque, ó, o esposo trouxe pra mim, tá quentinho. E agora eu vou passar o batom. Passar o batom vermelho. Vou usar um vermelho... Acho que é esse aqui. Ele é lindo, gente. Ele é um vermelho da Natura. Gente, ele é muito vermelhão. Vou passar aqui. Que cheguei lindo. E agora faltou eu passar o iluminador. Vou passar ele aqui agora. Ó, esse aqui. Passar bastante, gente. Eu gosto de passar aqui, ó. Fazer bastante brilho. No meu nariz, na pontinha. Espera, acho que eu passei muito. No queixo. Outra coisa, eu gosto de passar um contornozinho aqui também, ó. Que diminui a testa. Tá? E aqui também, ó. Pra fazer o contorno do rosto. Usando só o pincel sujo. Não tô passando nem produto mais. E assim ficou a maquiagem, gente. E aí, gostaram? Bem simples. Bem rápida. E agora eu vou dar uma saltada nesse cabelo aqui. E vou me vestir, gente. Vou mostrar pra vocês. Vou dar uma saltada assim. Eu não penteio. Só passo a mão mesmo. Ó. Tá vendo como já deu uma saltada? Aqui eu não vou mexer muito, porque... Eu achei que ficou legal. Porque até chegar na festa, já caiu mais um pouco. Ó. E aí, gente? Já deu uma diferença, né? Prontinho. Agora eu vou colocar a roupa. E deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa daqui vai ser a minha roupa. Meu amor tá aqui. Meu neném. Meu nenenzinho da mamãezinha. Amor. Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. Esse macacão aqui, ele é aberto nas costas, né? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Então não dá pra usar sutiã com ele. De repente até daria, mas na parte do nó aqui, quando a gente fizer o nó, né? Ia aparecer o sutiã, né? E esse sutiã aqui de silicone que eu vou mostrar pra vocês, gente. Ele é maravilhoso. Eu tenho ele há muito tempo, tá? E sempre que ele fica ruim, né? Perde a cola, eu compro outro. Ó. Ele é como se fosse um silicone, sabe? Então, você consegue colar, né? No seu seio. Aí você dá aquela puxada assim. Cola no outro, dá uma puxada. Aí depois você vem e coloca aqui, ó. Essa união. E, gente, faz assim com o seio, sabe? Deixa bem juntinho. E não aparece nas costas, ó. Não fica marcando o mamilo. É maravilhoso, gente. É só você tirar aqui, ó. E você deve ver uma cola. E você cola na pele. Muito, muito top. E quando eu termino, né, de usar, eu lavo com detergente neutro. Espero secar e coloco o pós-pós de novo, gente. Dura muito tempo. E é muito bom. Agora sim. Prontinha, gente, ó. Eu coloquei essa sapatinha aqui, ó, gente. Porque é muito confortável. Porque festa de criança, né? A gente não sabe se vai andar pra lá, andar pra cá. Ó, esse macacão é muito lindo. Ele é aberto aqui atrás. Super fresquinho. Deixa eu mostrar pra vocês o sutiã, gente. Ó, eu tô com ele aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó, ele cola na pele. Ele é maravilhoso. Eu gosto demais. Ó, e não parece que você tá de sutiã, sabe? Ó. Sério, gente. Eu gosto demais. E aí, vocês gostaram do look? Eu amei, gente. Eu amo esse macacão. Eu tenho ele há muito tempo. E, inclusive, ele tinha rasgado aqui na perna. Aí eu costurei ele ontem. E ficou top. Ensinei até essa costura lá no meu Instagram. Se você não me segue por lá, vou deixar passando aqui pra vocês conferirem tudo por lá. Tô sempre dando dicas lá também. E eu acabei nem mostrando pra vocês, né? Ó, eu tô usando essa bijuteria aqui, ó. É um colarzinho que eu recebi da Ambaia. A pulseira também é deles. Essa primeira aqui, ó, é deles, tá? Essa de bolinha eu já tinha e é linda. Tô usando aqui esse anel que eu gosto muito de usar. Eu uso muito quando eu vou sair, sabe? E este foi o vídeo de Arrume-se Comigo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não esquece de curtir, tá? De se inscrever no canal. Ativa o sininho também pra você receber todos os vídeos que eu postar aqui em primeira mão. Toda terça-feira eu tô postando vídeo por aqui, tá? Às 6 horas da noite. Eu tô pensando em variar os horários, mas por enquanto vai continuar aí 6 horas da noite. Caso eu venha mudar o horário, eu falo lá no meu Instagram. Então já corre lá pra poder me seguir, é lenecoura. E é isso, gente. Chegamos ao final desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau. Faz toda a diferença, eu vou mostrar pra vocês. Quebrou. Quebrou, gente. Enfim. Deixa eu fazer aqui, nem sei se vocês vão conseguir ver. Sai daí, Tó. Vai sujar, filho. Tchau. 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 Tchau.